Com a marca de ser um dos atilheiros do time, que você e o Palmeiras conquistaram o bicampeonato brasileiro em 73. É, com isso nós em 73 também ganhamos o bicampeonato. Quer dizer, o time continuou mantendo aquela mesma escrita do ano anterior. Sem mudar o jogador? Não, sem mudar. Essa era a grande vantagem, porque era um time que o jogador quase não se machucava. Não era um time que tinha um banco do mesmo nível, como hoje, por exemplo, no Palmeiras. O Palmeiras hoje é uma equipe que tem vários jogadores que não estão jogando, mas são encontrados no mesmo nível, praticamente. Então nós tivemos essa sorte, que não tinha quase problema de contusão. Isso fazia com que o time mantivesse aquela mesma equipe e tudo isso, e com isso o entravamento ia sendo cada vez melhor. E foi o que aconteceu em 73, na concursa do bicampeonato. É, inclusive os dois campeonatos brasileiros que nós ganhamos foram justamente com empate. O empate nos favorecia. E na final? Na final, uma foi contra o São Paulo e outra foi contra o Botafogo. Esses dois jogos nós empatamos e conseguimos... 73 contra o Botafogo, né, do Rio? 73 contra o Botafogo, né, e 72 contra o São Paulo. E assim fomos bicampeões. Com empates, é? Com empates, quer dizer, isso aí é uma coisa que nos favorecia, a gente aproveitar isso aí e jogava em função disso também, sem se expor muito. Mas não de jogar fechado lá atrás? Não, não era fechado não, mas era a tranquilidade que tinha o Palmeiras. O Palmeiras é um time sempre acostumado a títulos. Então isso é muito importante, numa final, uma equipe já acostumada a isso. 73 marca, então, o bicampeonato brasileiro e também a sua convocação para as eliminatórias, para a Copa da Alemanha? É, aí eu fui convocado, não só eu, como o Alfredo, o Luiz, o César, o Eurico, né, foram convocados cinco ou seis jogadores do Palmeiras para a excursão. Houve, no ano anterior, uma excursão da seleção brasileira, que ficámos um mês e pouco viajando, né? O técnico era o Zagão, né? O técnico era o Zagão jogando. Então, mas no final, por exemplo, tive uma série de experiências com os jogadores, mas no final ficou só o Leão, Luiz Pereira e eu, né, como titulários, né? Show, né? Os outros já não, né, não chegaram a ser titulados. Sim. Tivem várias oportunidades, tá? Mas o Zagallo, com a própria Copa, quando começou jogando, foram só os três, né? Então, como é que era o ambiente daquela seleção, hein? Porque tivemos, ó, o Jairzinho e o Paulo César foram praticamente vendidos para o futebol francês naquela Copa, né? É, eu realmente, eu que sempre, né, o sonho de qualquer jogador chegar na seleção brasileira, eu, por exemplo, tive a minha oportunidade, porque até então tinha disputado só a minicópica aqui no Brasil. Então, eu acho que quando eu fui convocado, chegou a minha hora, né? Mas, infelizmente, o ambiente na seleção não era bom, não era bom. Existia muita rivalidade entre paulistas e cariocas, sabe? Eu acho que isso não deve existir. E nem em clube, muito menos em seleção brasileira, quer dizer, eu, como profissional, sempre tive muito espírito amador, né? Então, eu, tem seleção para vir representar tudo, vou defender o meu país, eu não quero saber se quem vai jogar comigo é o Jairzinho, porque é carioca, ou é o outro que é paulista, quer dizer, não interessa. Nós estamos todos unidos para um único objetivo, tentar ser campeão mundial, né? Mas, pelo menos para você, o ano de 74 terminou bem, com o seu, mais um título paulista, em cima do Corinthians, é um arco, Rivan? É, nós fomos, chegamos a final com o Corinthians, e ainda com o Oswaldo Brandão, e praticamente o mesmo time que você... Praticamente o mesmo time, e o Corinthians que há 20 anos, me parece, que não chegava a uma final, não conseguia nem chegar a uma final, e nessa... Em 74, chegou a final com o Palmeiras, e o Palmeiras era um time mais acostumado, inclusive, eu me lembro perfeitamente que a própria imprensa, na semana antecedendo o jogo, já dava o Corinthians como campeão, né? Os torcedores, por exemplo, palmeirenses, quase não foram ao Morumbi, foram mais, quer dizer, a motivação maior, evidentemente, era do Corinthians, um time que há 20 anos não ganhava um título, quer dizer... Então, chegou a uma final, quer dizer, o Palmeiras é um time muito mais tranquilo, um time que não estava tão motivado como o Corinthians, né? Você poderia descrever a jogada que deu o gol do Palmeiras? E aquele título de paulista? Bom, eu me lembro que foi um centro, né? Parece que do Jair Gonçalves, se não me engano, e na época o Brito que estava me marcando, eu tive a felicidade de saltar mais do que ele e tocar de lado, que era motivo de uma jogada também, que a gente saiava muito, quer dizer, às vezes, você desequilibrar, você não pode cabecear em direção ao gol, né? Então, você procura sempre um companheiro ali perto, né? Fazia isso muito com o César. E nesse jogo do Corinthians, eu consegui tocar de lado para o Ronaldo, né? E o Ronaldo, que era um jogador que sempre em decisões fazia gol, inclusive em Minas, tudo isso, quer dizer, teve, mais uma vez, valeu essa escrita e foi ele quem fez o gol da nossa vitória. O Brito sobe, levia mais que ele, apesar, caiu o primeiro gol! Palmeiras, Ronaldo, aproveitando a bola rebatida, abre a contagem em Morumbi! E foi com o título país que você passou para o ano de 75, onde conquistou pela segunda vez o troféu Ramon de Carranza. É, nós fomos disputar, como sendo o campeão da edição anterior, nós fomos convidados a participar do Cádiz, do troféu Ramon de Carranza. Quem tinha? O Palmeiras. Estava o Atlético, né? É, estava o Palmeiras, o Atlético, o Real Madrid e o Cádiz. E o Cádiz. O time da cidade, né? Depois dos bons tempos de Palmeiras, de nove títulos conquistados e de mais de cem gols marcados, Leivinha cruzou o Oceano Atlântico para cumprir uma velha promessa feita a seu avô. Dizia meu avô, que já mora aqui há muitos anos, né? Mas eu sempre dizia que eu ia, ainda vou jogar na sua terra, ainda vou conhecer a sua terra. Eu realmente fui e fui conhecer a terra do meu avô. Sempre tive muita vontade de jogar na Espanha. Naquela época o mercado italiano estava fechado, né? E a Espanha quase que não contratava jogadores brasileiros, porque eu contratava mais jogadores argentinos e paraguaios, que são os oriundos, né? E mais jogadores europeus. E aí eu tive uma grande oportunidade, que foi realmente ir para a Espanha, para defender o Atlético de Madrid, onde eu fiquei cinco anos, quatro anos. Fiquei quatro anos, de 75 a 79. Foram bons anos na Espanha? Foram maravilhosos, foram bons, porque nós, inclusive, fomos campeão espanhol, né? Fazia oito anos que a equipe não era campeã. Foi em 1976. E até agora não voltou a ganhar o título, né? Então, para a gente, o Atlético não era a melhor equipe na Espanha, porque tinha o Barcelona, tinha o Real Madrid, mas era a terceira, quarta equipe da Espanha. Mas uma equipe modesta, assim, mas uma equipe bastante popular. E nós tivemos muita sorte, porque tanto eu como o Luiz, os dois, se adaptaram muito bem no fim do espanhol, né? Meivinha foi ídolo nos quatro anos, em que torriou as defesas adversárias. Mas em 1979, ele abandonou a fama espanhola e voltou para o Brasil. E voltou porque, quando nós fomos para lá, fizemos o contrário de três anos, e aí recebemos o passe. Depois você não podia negociar o passe com o Atlético, né? Eles não podem ficar dono do passe. Na época, o Luiz era assim. Aí eu já queria vir embora. Não para o Brasil. Eu já queria ir para os Estados Unidos, na época o Cosmos, que estava em evidência nos Estados Unidos. Mas aí eles queriam que eu ficasse mais três anos. Eu falei, não, então três anos eu não vou ficar, vou ficar mais um ano. Então eu liguei o meu passe. O Luiz preferiu ficar três anos. Então eu pensei, eu como sou atacante, eu vou ficar mais um ano e depois eu vou para os Estados Unidos, porque também é diferente o problema de idade, né? Eu já estava chegando nos 27, 28 anos, não adiantava eu ficar com o passe também com 30 anos, sabe? Acontece que o campeonato terminou em julho e nos Estados Unidos começava só em abril do outro ano. Então eu, para não ficar parado, esse tempo de julho até abril, eu peguei e fiz um contrato com o São Paulo, aluguei meu passe para o São Paulo de setembro a dezembro, né? Final da temporada e depois eu iria para os Estados Unidos para não ficar em ativo durante seis meses, praticamente. Por isso que eu vim para o São Paulo para ficar durante esse período só. Mas infelizmente no São Paulo eu tive, na segunda partida, eu tive uma contusão séria, É, uma contusão séria que me deixou praticamente inutilizado para o futebol, né? No joelho, né? No joelho. Então é o que eu sempre dizia, eu sempre lutei para ganhar o passe, para ser o dono do meu passe, né? Mas no final não foi possível, né? Porque eu fiquei com o meu passe e tal, mas não pude fazer essa transferência para o Cosmos na época. E você acabou terminando a sua carreira não da forma que você queria, né? Não, não, não da forma que eu queria. Claro, em termos financeiros que eu ia negociar o meu passe, né? Agora fora isso, quer dizer, eu não posso dizer que eu tive tristeza em ir no futebol, Porque eu parei com 29 anos, eu joguei praticamente 15 anos, né? Como profissional. E eu comecei muito cedo, né? Quer dizer, eu parei cedo também, né? Mas eu acho que a minha carreira foi muito boa, eu tive muito mais alegria sobre isso. E contusão no joelho, isso aí está sujeito qualquer um. Infelizmente, para mim, aconteceu praticamente no final da minha carreira, né? Então, para mim, foi ótimo essa fase minha como jogador de futebol. Gente, olha pro céu, gente quer saber o mundo Gente, é um lugar de futebol para o mundo Durante 15 anos, João Leiva Filho foi o leivinha dos campos de futebol. Um verdadeiro artista que seduziu multidões com suas jogadas elegantes e seu sentido de gol. Ele ficou famoso, conquistou muitos títulos, conheceu o mundo e deixou para a história uma autêntica lição de vida. Leiva, quando você olha para esses 15 anos de futebol, o que de mais bonito você enxerga? Eu acho que a amizade que eu deixei entre as equipes que eu passei, eu tive uma imagem muito boa. Como jogador, eu acho que, pelo público que me apoiou, pelo pessoal que gosta de mim, como pessoa, tudo isso, Eu acho que foi um pouco desgastante a minha carreira, né, as viagens, as concentrações, mas valeu a pena, porque eu acho que eu dei bons exemplos, principalmente com as crianças, né, que sempre, eu tinha muita ligação com as crianças. Então foi uma fase muito bonita na minha vida, e talvez por isso que eu esteja continuando no futebol com a minha escolinha, né, trabalhando com a garotada, com as crianças, porque eles sempre me apoiaram muito, né, na época que eu jogava. Vou até terminar, Leivinha. E você se recorda com emoção, né, mas o que que te toca mais? O Leivinha da Portuguesa, o Leivinha do Palmeiras, o Leivinha do Atlético de Madrid, o Leivinha da Seleção, o Leivinha de Lins? Foi tudo bom, né, como eu disse, eu tive uma, foi tudo tão rápido, né, que aconteceu na minha vida, e eu acho que... O que marcou mais, eu acho, a minha passagem foi o super amizade, eu prefiro comentar assim que a coisa mais importante foi o leivir a gente, que eu acho que isso daí foi o que eu fechei dentro da minha carreira.